Pensando em realizar o sonho da sua vida em Suzano? Com a MRV, faz as contas que dá. Você paga até 27 mil a menos e leva muito mais. Leva um lindo AP nos Salinas do Ceará. Leva um mundo de conforto, lazer e segurança pra sua família. E o melhor do Jardim Europa ao seu redor. Ah, e usando o FGTS, você economiza ainda mais. E aí, vamos conversar agora? Tchau.